...a origem dele, mas às vezes a gente quer ser uma coisa, mas Deus quer nos ser outra coisa. Eu analiso que eu queria ser uma coisa, o presbítero de Deus queria ser outra, mas hoje ele é presbítero, hoje eu sou pregador, e hoje vocês que estão sentados aí, é aquilo que o Senhor quis que vocês sejam. Porque se vocês quiserem ser o que nós queremos ser, talvez nós não estaremos aqui hoje. Por quê? Porque várias coisas acontecem nas nossas vidas, várias coisas sobem pela cabeça. Então ali, Ezequiel, Deus falou assim, Ezequiel, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Então Ezequiel começou a profetizar, Ezequiel, ele entra no livro dele, ele começa a contar a história, Ezequiel, vinte de quantidade e adiante. Ezequiel, na verdade, ele começa lá no vale, lá no pódio do cativeiro, Ezequiel nos opusou, as pessoas levou para o cativeiro, para o cativeiro. Ali, Ezequiel viu a glória de Deus. Ali, Ezequiel estava no escídio, no cativeiro. Ali, Ezequiel estava preso naquele lugar. Mas analisa que às vezes Deus coloca nós num lugar, não é porque a gente quer, é porque Deus quer que a gente profetize no lugar que tem profeta caindo. Glória a Deus!